. adaptar com aquele uso da máscara, o atleta a trabalhar com déficit de oxigênio. Conforme você puxa o ar, ele não vem, porque são três pequenos orifícios ali que tem para você respirar. Olha, eu tive a experiência agora, há um mês atrás, com outro atleta meu, que eu fiz o treinamento com a máscara e a máscara salvou a luta. Ele tomou um chute aqui e ficou com dificuldade de respirar pela boca. Só podia respirar pelo nariz. No treinamento de preparação física, você tem que tentar subir o máximo possível o seu batimento e cair o mais rápido possível para que na luta você tenha um desempenho esperado. Quando ele encontrar facilidade aqui no treino, a luta para ele vai se tornar difícil. Enquanto ele encontrar dificuldade no treino, a luta para ele vai ser mais fácil, porque ele passou uma dificuldade que talvez na luta ele nunca passe.